A gente continua falando de saúde porque estamos no junho vermelho. Isso significa que a cor escolhida é para reforçar a importância da doação de sangue. Durante esse mês, os hemocentros de todo o país fazem campanhas para incentivar esse ato de amor. A Daniela Fernandes, direto da redação, tem as informações como as pessoas conseguem doar, viu Dani? Oi Nath, bom dia para quem está chegando agora. Esse mês é escolhido para fazer esse alerta, chamar a população para fazer doação de sangue porque é um mês considerado de escassez, de baixos níveis nos estoques dos hemocentros. Só para você ter uma ideia, aqui no hemocentro da Unicamp, o único tipo sanguíneo que está normal é o tipo de sangue AB+. Os demais estão todos em nível de alerta e também em níveis críticos. Nos últimos 10 dias aqui no HC da Unicamp, 3 cirurgias de transplante precisaram ser suspensas por conta desse baixo nível. Vamos conferir aqui, esse ano, o tema da campanha do hemocentro é Movimente-se, sangue salva, sangue salva. A ideia é promover maratonas de doação e ontem, durante o lançamento, foram projetadas imagens na fachada do hospital e depoimentos de doadores falando sobre essa atitude tão nobre, um ato de amor como você mesma disse. Além dos quatro pontos fixos, a campanha vai promover coletas externas realizadas em unidades móveis. Hoje, por exemplo, o ônibus vai estar lá no Largo do Rosário até o meio-dia. Além de Campinas, outras cidades também vão receber essas unidades móveis. Araras, Pauline, Artur Nogueira, Cordeirópolis, Itapira, Vinhedo, Socorro, entre outras cidades. Para evitar aglomeração, a orientação é que a pessoa faça o agendamento da doação no dia anterior, até as 4 horas da tarde, no site hemocentro.unicamp.br. Lá também é possível ver o endereço, todos os detalhes para a pessoa fazer essa doação. Em Ribeirão Preto, o estoque também preocupa, o estoque lá do Hemocentro da USP, porque lá quatro tipos sanguíneos têm bolsa, aí no nível mínimo de segurança exigido. Na cidade, um dos pontos de coleta fica lá no campus da USP. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até a uma da tarde, ou nos finais de semana, das sete da manhã até o meio-dia e meio. Em São Carlos, uma boa notícia, pelo menos, os níveis do estoque da Santa Casa estão estáveis, estão normais, mas doação nunca é demais, né, Natália? Sempre necessário. Sempre necessário, é sempre bem-vinda essa doação, né? E eu sempre comento aqui que, além de fazer a doação de sangue, se você procurar o Hemocentro, dá para você também fazer o cadastro no banco de medula óssea. Muita gente precisando de transplante de alguém compatível. Obrigada, viu, Dani, pelas informações. Um bom dia para você, bom trabalho aí na nossa redação. Um bom dia para você, bom trabalho aí na nossa redação.